E aí galerinha, suave na nave, tudo bem com vocês? Pertejo tudo bem, é nóis na fita, demorou já é Bodelo, se você tava jogando aí 12 horas da noite aí E seu telefone entrou em manutenção Seu Free Fire Relaxa maluco, olha só Modo ranqueado contra squad Modo ranqueado Pô, velho, a galera tá evoluindo, hein Agora, mano, agora é o seguinte Vai vir aí mais uns 400 MB pro cara baixar E a Garena não olha isso não, né, cara Ela pode tá perdendo aí vários tipos de Vários tipos não, vários caras aí Porque tem gente que não tem o telefone Tá ligado? Mais evoluído Com memória mais avançada Às vezes o cara tá jogando a partir da ranqueada, velho E o telefone trava, mano Aí o cara fala assim, pô, minha internet Nem sempre é a internet, mano Às vezes vai ser seu telefone, tá ligado? Porque o jogo tá virando Uma pá de MB, velho Mega O que que é isso, Garena? Vamos ajudar nós aí, Garena Pra nós subir um capo insano Mano Se Vou ver essa atualização, Pivete Qualquer coisa eu vou recarregar uns dimas aí E é nóis na fita, demorou Mas se seu telefone tá assim, manutenção Eu acho que vai até 8 horas da manhã Ou até 9 Belezinha, suave na nave Dica dada É nóis na fita, demorou, já é Já deixa o seu Parará Dica dada Dica dada Dica dada